Eu tô chegando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pra fazer a festa comigo tem F-250 Viúva Negra! Os melhores EJs, os melhores MCs, tá todo mundo convidado! Festival Automotivo de Itupiranga, em sua décima primeira edição. Equipe Fogo no Parquinho, garantindo um espetáculo que você jamais esquecerá. F-1, 2! F-1, 2! Cause I'm my son Cause I'm my son And if one of my prisoners said you should get over me Or I might stop talking to people before I stop Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas eu não consigo Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Vai se preparando e não perca O maior do norte Festival Automotivo de Tupiranga O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do london me leva com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do london me leva com você eu vou Todo mundo intimado a comparecer Alô, explosão do gelo Posto do Kiko Várias queixas, várias queixas de você Autoelétrica do Jotinha O que fez isso comigo? Toda moçada do Pará, Maranhão e Tocantins Vai marcar presença em Tupiranga É 18 e 19 de maio Vamos nessa! É só do que se fala, é só do que se comenta DJ Duarte, cada vez mais inigualável Tupiranga do Jotinha Tupiranga do Jotinha